E a 5 de outubro voto pra continuar, Manel Júnior é competente e é nele que eu vou votar 15 e 15 eu voto certo, um voto de coração, você vota 15 e 15 sai cantando esse refrão Vai, 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 vota 15 e 15, vai, 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 vota Manel Júnior Vai, 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 vota 15 e 15, vai, 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 vota Manel Júnior Manel Júnior é ficha limpa, 15 e 15 eu vou votar, é humilde de verdade, honesto e popular Trabalhar na Paraíba do litoral ao sertão, você vota 15 e 15 sai cantando esse refrão Vai, 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 vota 15 e 15, vai, 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 vota Manel Júnior Vai, 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 vota 15 e 15, vai, 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 vota Manel Júnior É pra trabalhar de novo, Manel Júnior é meu deputado, é o seu deputado federal É 15 e 15, tecla venda e confirma, a Lombia Paraíba, vamos se morra Só no clima, no pique, no clima da vitória Dia 5 de outubro, voto pra deputado federal Manel Júnior Vai, 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 vai No balanço, no balanço, vai Todo mundo assim, ó, levanta o V, levanta o V, levanta o V, faz o V, faz o V da vitória, faz o V da vitória Manel Júnior